Fala galera, trazendo aqui mais uma notícia de Genshin Impact, agora oficial, já tinha de ontem a notícia de que poderíamos ter o adiamento, já tinha saído no Twitter com um vazamento de que era, mas estava como rumor, e agora confirmado em 3 semanas o adiamento da 2.7, com isso a extensão da 2.6. E agora? E agora José? Bom, temos algumas coisas envolvendo aí, uma séria questão de saúde, é o Covid envolvendo lá, a Xangai que está em um lockdown severo, ou a China vai ser muito eficaz de manter esse lockdown e não conseguir sair para o mundo, ou a gente vai ter um pioramento da doença no mundo em alguns meses. Quanto ao Genshin, não vou me aprofundar um pouco nisso, porque vamos viver o momento aqui, é exatamente 21 dias, são 3 semanas, é meio banner, o patch, que é formado por 2 banners, deixa eu corrigir essa parte, é formado por 2 banners de 21 dias. Então 21 dias é exatamente o tamanho do banner, agora aqui a X no meu. O que eles provavelmente vão fazer? Eles vão dar uma compensação para a gente, não falou como, pode ser de gemas, de mora, não falou como, mas eles vão dar uma compensação para a gente. Acabou o banner da Eta, e aí? Ou eles põem um banner longo de rerun do Xiao e do Ito, acho pouco provável, acho pouco provável que não entra 2.7, aí 2.7 ficaria só com a Yelan, aí seria uma versão só de 21 dias, não vai. Eu aposto, se eu acertar, por favor, bota aí nos comentários, eu vou ficar feliz, que vai ter um rerun de 21 dias aí, ou vai estar só o mochileiro, que eu acho muito difícil, ou vai ter um rerun de 21 dias de 2 personagens. Eu acho, muito tristemente, eu diria para uma galera aí do Kazuham, tá? Uma galera está aguardando para o Kazuham, eu acho que talvez vai vir o Kazuham. Então é basicamente isso que eu estou trazendo para vocês, que já estavam se preparando. Quem que é a Yelan vai ter mais tempo para a Yelan, quem que é o rerun que estava se preparando, pode ter uma decepção aí com o dia 10 de maio chegando com um personagem que ele ia pegar em mais tempo. Inclusive hoje, 29 de abril, era para sair a live falando a 2.7, não saiu. Então, aguardar, o mais importante é que tenhamos saúde, lembrar disso, podemos jogar o nosso joguinho com alegria, mais tempo, para quem não fez as coisas ainda, eu nem completei o despenhadeiro, ainda tenho umas duas ou três missões que eu não completei, achar umas pedrinhas lá, mas enfim. É isso, bora se divertir, bora interagir, e deixe seu comentário aqui no vídeo, o que você está achando disso tudo? Se está feliz, se está preocupado, se está irritado, conversa, é bom conversar. É isso aí galera, um forte abraço do Xande, até o próximo vídeo. Falou! 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 Falou!